Cheguei pessoal, tô por aqui, hoje me atrasei dois minutinhos, três minutinhos, porque, não sei se vocês viram né, tava fechando o contrato, socorro e reunião, atrás de reunião, e assim é a vida né povo, então tava trabalhando até agora, quando eu vi tava empolgada, quando eu vi, opa, tá na hora da live né, né povo, e aí estou aqui pra conversar com vocês hoje sobre um tema bem polêmico, que, ó o pessoal perguntando, como tá Curitiba, Paula, daquele jeito né meu povo, tô só com aquecedor aqui, duas calças, 500 mil blusas, e só desse jeito, porque tá frio pra danar né, e aí gente, onde vocês estão, tá frio, o pessoal tá colocando, boa noite, sextou, sextou né meu povo, e adivinha o que que eu vou fazer amanhã cedo, quero ver quem vai adivinhar, o que que eu vou fazer amanhã cedo, ir lá no cliente que eu acabei de fechar o contrato hoje né, pra fazer a primeira reunião, veja bem, trabalhar no sábado de manhã no frio, que delícia, que gostoso né meu povo, não, mas é, é bom fechar o contrato, tô feliz, e ó lá essa luz toda ruim hoje em mim, porque eu tô sem luz na verdade, mas danado, o que importa é o conteúdo né meu povo, e falar uma coisa pra vocês, estamos então no último dia do aquece, o que que vocês acharam do empreende, o que que vocês acharam do aquecimento, foram duas semanas, todos os dias comigo, meu Deus, vocês não enjoam não da minha voz, da minha cara, ai meu Deus, vocês são hard mesmo hein, e eu queria saber uma coisa de vocês, estou curiosa de verdade, do fundo do meu coração estou curiosa, o que que vocês mais gostaram até agora, tipo assim, Paula, aquela live pra mim foi o maior insight que eu tive, qual live que foi que vocês mais gostaram, seja do empreende, seja da semana do aquecimento, contem pra mim que eu estou muito curiosa pra saber, tá, e hoje então vai ser com a Clarissa, vou chamar ela aqui daqui a pouquinho, mas antes eu queria dar uns recadinhos assim bem breves, enquanto vocês me contam qual live que vocês mais gostaram, pra eu replicar né povo, as que vocês mais gostaram, tem que ter mais dessas por aqui, e assuntos importantes, então antes de eu chamar a Clary aqui pra estar com a gente, ó meu caderno todo desenhado, gente, eu não sei se vocês são dessas, mas eu enquanto estou fazendo reunião, inconscientemente eu fico desenhando umas coisas aleatórias assim, escrevo tudo também e daí às vezes desenho, ui senhor, e estou prestando atenção hein, e presta atenção, isso me ajuda a prestar mais atenção, escrever ou enfim, fazer duas coisas ao mesmo tempo sabe, é, ó o pessoal falando a live das redes sociais com a Aline, a de ontem, o pessoal também falando a live de ontem, ontem foi muito legal né, eu amei demais nossa live de ontem, e gente, então recados importantes, acabou o nosso aquecimento, nosso empreendimento, mas nem tudo está perdido, porque o melhor com certeza fica pro final né, isso é um fato, então, lembrar vocês que segunda-feira começa a nossa jornada RT, totalmente online, totalmente gratuita, tá bom, quem não se inscreveu, corre pra não perder, porque os links vão ser enviados só pra quem se inscrever, tá bom, então segunda, quarta e sexta temos aula e gravada né, então vocês vão receber o link dessas aulas, terça e quinta tem live, e domingo dia 8 do 8, vamos ter a aula 4, que vai ser sensacional, porque eu vou literalmente abrir a porta da minha empresa de consultoria pra vocês, e mostrar a minha planilha de precificação, então como eu precifico nas consultorias, o que que eu conto, o que que eu deixo de contar, o que que eu coloco nessa planilha, certo, e eu vou mostrar tudo pra vocês, além de falar quanto a gente cobra, e mostrar também como a gente faz pra cobrar isso, tá bom, então domingo dia 8 do 8 vai estar sensacional por mais um motivo, que o pessoal está enlouquecido falando, pelo amor de Deus, chega dia 8 do 8, porque nós abriremos novas vagas do nosso curso completo de RT e consultoria de alimentos, tá bom, no dia 8 do 8, fora esse, no próximo domingo, às 19 horas vai ser também junto com a live, tá bom, então se preparem, se organizem, porque depois não tem choro nem vela, e o pessoal sabe bem que as vagas são limitadíssimas, certo, então se preparem meu povo, e o que mais que eu ia falar pra vocês, acho que é isso, né, estão empolgados pra jornada, eu acho que vai ser sensacional, eu tô empolgadíssima pra nossa jornada, pra live também que vai ter terça, a mentoria que vamos fazer quinta-feira com vocês, vai ser um presente, um RT Class bônus ali pra vocês, né, na quinta-feira, então, semana que vem, sério, vai ser muito hard, eu tô empolgadíssima, e se Deus quiser vai estar mais quente também, né povo? Vamos ver se a Clara já tá aqui então, pra gente chamar ela também, pra conversar então hoje sobre microbiologia, e tem vários assuntos de micro e RT. Oi, vamos lá, ver se a Clara tá por aí. Olá! Oi, Clary, tudo bem? Tudo ótimo, Paula, e contigo? Fora o frio, tudo bem também. Tu sabe que hoje é o primeiro dia que eu tô sentindo muito frio aqui? Quantos graus, Clary? Aqui, olha, de manhã tava 8 graus, agora eu nem sei. Nossa, mas 8 graus é friozinho, né? É, aqui não me costuma dar muito, né? Eu tô desacostumada, na verdade, já. Ai, que delícia, eu queria tanto falar isso. Hoje eu e o Gregor, a gente falou, vamos morar na praia? Pra quê? Vamos, vem, vem! Vou, logo tá por aí, você vai ver. Ó, minha luz toda estourada, e hoje vai ser desse jeito mesmo, porque... Não, nem me fale, olha, eu confesso que eu nem, assim, ó, nem consegui tomar banho, cheguei agora há pouco em casa, mas tá tudo bem, tá tudo certo. Viu essa corrida, né, Clary? Nossa, hoje eu ia, hoje eu ia, hoje eu ia, mas faz parte. Que legal, a gente tá juntas aqui, né? Muito bom, muito bom. Bem feliz, Paula, em estar aqui. Acho que é aquilo que a gente sempre conversa, né, Paula? A importância da gente trocar informações, trocar... Inclusive, vamos dizer assim, choramingar um pouco uma pra outra, quando, né, tem dias assim, ai, poxa, hoje não tá legal, e dias mais tranquilos, e enfim, somar esforços, né, Paula? É sempre muito bom. Eu me sinto muito honrada, muito feliz em ter você por perto, e estar aqui conversando com o pessoal um pouco mais sobre microbiologia, é uma alegria imensa. É muito bom ter uma rede de apoio, né? Pessoas que falam a mesma língua, tem as... Exatamente isso que você falou, tem as mesmas dores, as mesmas alegrias, então a gente se entende, né? Com certeza, com certeza. Eu também tô muito feliz. Gente, pra quem não sabe, eu tava pedindo pra Deus uma Clarissa aqui no Instagram. Eu vivo falando isso, acho que eu nunca vou parar de falar isso. Porque eu pensava, gente, ninguém fala de microbiologia de alimentos no Instagram, precisamos disso, socorro! Aí, de repente, do nada, conheci a Clary, cheguei pra ela e falei literalmente isso, né? Eu falei, minha filha, eu tava esperando você chegar. E às vezes, né, Paula, o que a gente vê, assim, eu mesma sou professora também, né? Mas, assim, o que a gente vê é que fica muito acadêmico às vezes, né? Então, como eu atuo na área da RT Consultoria, eu acho que isso também ajuda, né? A gente não fala de microbiologia, assim, falando só do laboratório, falando só dessa parte mais, assim, teoria. Então, eu consigo trazer um pouco da dor que eu também vivo, né? Eu também escrevo, também interpreto o laudo, também escrevo plano de ação, também faço todas as dores que o pessoal tem, né? Quando vem perguntar pra mim. São coisas que eu já vivi ou que alunos meus já viveram, ou colegas, né? Então, acho que isso é legal também. Porque eu percebo, até, tenho recebido bastante alunos do meu curso que são técnicos de laboratório, que às vezes falam assim, poxa, eu sei tudo de microbiologia, da técnica, mas eu não consigo entender as dúvidas do pessoal da indústria. Eu não consigo entender quando eles ligam pra mim o que que eles, sabe? Qual que é a dificuldade deles. Enfim, então, às vezes, acabam vindo pro curso por isso, né? Então, acho que é interessante porque daí fica um conhecimento mais aplicado. E eu falo que é uma didática total prática, né? Porque, de teoria, a gente não aguenta mais. Socorro! Sim. Decoreba, né, Paula? Aquela coisa. E hoje eu liguei pra fiscal, claro, deixa eu ter te contado aí. Eu tava conversando com ela nos negócios de ser low art, não sei o que lado. E eu falei, viu, deixa eu te fazer uma pergunta polêmica agora. Falei bem, assim, pra ela. Eu falando pra fiscal do C. Dela, o quê, Paula? Eu falei, como é que tá os mesótons por aí? Já tá encaminhando o pé? É que foi uma pergunta que eu já sabia a resposta, né? Então, eu falei tirando sal mesmo. Ela percebeu porque ela viu que eu sabia que tava todo mundo desesperado, né? E aí... E dela, ai, Paula, eu confesso pra você que microbiologia não é meu forte. Então, eu acho, claro, que não é a forte da maioria das pessoas que trabalham com isso. Sabe? Exato. Eu tive muita resistência com microbiologia. Porque eu via aquelas coisas na teoria e eu falava... Apesar de, na prática, a gente faz treinamento de DTA. A gente vive aquela... Enfim, vive a microbiologia. Não tem como. Mas, mesmo assim, me dava aquele, tipo, socorro, sabe? Por viver muita teoria no acadêmico, né? Ainda mais eu que fiz mestrado, tô fazendo doutorado. Então, você vive muito aquele teórico que, nossa, não é a realidade. Não é. E aí, bloqueia, né? Porque eu acho que tu fica com aquele conhecimento que não é aplicável, né? Então, eu acho que... Eu falo, né, Paula, que um dos meus propósitos... Eu sempre considerei a segurança de alimentos como um grande propósito pra mim. Mas eu acho que na microbiologia, né? Eu sempre fui apaixonada por micro... Sabe aquela aula que todos os colegas da faculdade ficavam assim... Tipo, ai, meu Deus, que saco! Tipo, que horas é o intervalo? E eu ficava assim, ó. Que coisa boba! Sabe? Eu comecei a estagiar com microbiologia no primeiro semestre da faculdade. Nossa! Não era micro de alimentos, era micro de doenças infecciosas. Mas eu já me apaixonei pela microbiologia ali. Já comecei a trabalhar com cultivo. Já comecei a trabalhar com biologia molecular nessa fase, sabe? E aí, depois, eu conheci os alimentos. E consegui unir as duas coisas, assim. Mas eu falo que o meu propósito hoje é esse. É trazer a microbiologia de uma forma mais simples, sabe? Porque eu acredito, assim, que todo mundo pode aprender a microbiologia sem decorar. Aprender a aplicar, sabe? Isso! Eu gosto do nome que você deu, Descomplicando a Microbiologia. Porque eu acho que é isso mesmo. Essa é a tua ideia que você tá passando, né? Essa é a ideia. Eu acho que o nome passa mesmo, tudo que você quer transmitir. Inclusive, a Marina. A Marina é hard. Tá aqui em todas as lives. Comentou assim, mesófilos aeróbicos estão tirando sono por aqui. Por todos os lugares, eu acho, né? Por todos os lugares. Por todos os lugares. Vamos começar por esse assunto polêmico? O que você acha? Pode ser, pode ser. Eu ia só comentar que a Camila também tá aqui. Maravilhosa, Camila. Inclusive, tá conosco na turma 2 do curso. Muito, muito incrível ter ela pertinho também. Uma querida. Qual das Camilas, né? Qual das Camilas? A Camila do Leite. Camila de arte. Ai, ela tá no teu leite. Tá no teu leite. Ela tá no meu curso. Tá no meu curso. Tá no meu curso. Viu, a gente, todo mundo no curso, uma da outra aqui, né? Ai, que legal. Exato. Ontem mesmo eu tava falando com a Isabelle sobre isso, né? Que, nossa, eu tô assim com a lista de todos os cursos que eu quero fazer. E já tô inscrita num agora mais voltado pra essa parte de certificação. E assim a gente vai, né? Porque as pessoas ficam achando assim. Ai, não, mas é porque tu tá ministrando um curso, tu não precisa fazer outro. Não, gente. A gente tá sempre. Sempre. Não tem como parar, né? Impossível. Isso é uma coisa que eu sempre falo. Sempre falo, sempre falo. Não tem como parar. E até, gente, essa questão da microbiologia. Nossa, é tanta coisa que a gente pode falar pra RT, né? Inclusive, gente, eu e a Clare, a gente tá combinando um RT class, né? A gente pode até desenvolver uma linha de raciocínio, assim, Clare. Talvez mais pras DTAs também, sabe? Microbiologia, DTA, com relação ao treinamento que a gente ministra, o que que é. Porque, às vezes, o RT, ele pode pegar um treinamento de DTA, aqueles meio pronto, assim, e fazer só o decoreba, sabe? Ah, então, salmonella é isso, não sei o que é isso, não sei o que é isso. E tem que que adianta. Aí, se o manipulador faz uma pergunta e já não sabe responder. A gente poderia falar isso aí, né? E o manipulador, muitas vezes, se tu ficar entrando em muitos nomes técnicos, eu lembro sempre. Eu comecei a minha carreira trabalhando como produtor rural, né? E aí, eu lembro sempre que eu falava de salmonella e eles falavam Ai, meu Deus, é aquela salmonella que tu fala? Ai, salmonella. Que, tipo, ficava com aquilo, assim, né? Às vezes, a gente quer ficar colocando aí os nomes e tal. E nem sempre pra eles é interessante conhecer os nomes, né? Ou conhecer coisas, termos muito técnicos. Às vezes, a gente tem que ir, realmente, pra aquela questão, assim, bem básica, né? Conversar, talvez, uma linguagem mais aplicada, vamos dizer assim. É. Mas acho que dá pra gente abordar, sim. Agora, eu acho que a microbiologia, se não tá em alta, vai ficar. Porque tá todo mundo desesperado, o cabelo em pé, né? Eu vou te falar que eu sinto que tá bem alta, assim, no sentido de desespero, sabe? É. Exatamente. Mas conta pro pessoal, então, da legislação nova que saiu e qual que tá sendo o BO. Isso daí eu acho que vai ser bem já a nossa prática de hoje. Com certeza, com certeza. Então, o pessoal aqui tá falando, ah, faz uma live só de mesófilos. Gente, lá no meu... Eu tava em jornada também, né, Paula? Na verdade, eu tava em jornada, não. Em aquecimento também, junto agora. Então, a gente não conseguiu... Enfim, tá acontecendo ao mesmo tempo, mas eu tenho jornada também. Semana que vem eu vou falar muito de aeróbios mesófilos. É jornada gratuita. Então, entrem ali, se inscrevam que eu vou ter uma aula específica. Não só de aeróbios mesófilos, mas grande parte, né? Porque como é o que tá tirando o sono, é o que a gente acaba falando mais. Mas o que acontece? Em 2019... E o pessoal, semana que vem, pode ter aí uma... Meu Deus, uma enxurrada de conhecimento, né? Porque aí eu, você, ali... Então, a pessoa vai e estuda RT e consultoria, estuda microbiologia com você, estuda rotulagem também. Então, tipo assim... Semana que vem é a semana de quem quer guinar a carreira. É a semana. Isso aí, isso aí. E aí, fica... Se inscreve em todas, né, Paula? Pra receber todos os links e aí vai assistindo. Vida de hard é assim, né? Tem que aproveitar as oportunidades, né? Depois não dá pra chorar e dizer que não teve oportunidade, né? Exatamente. Exatamente. Mas, enfim, Paula, sobre essa questão dos mesófilos aeróbios, acho que muitas pessoas já sabem do que a gente tá falando e outras talvez não, né? Mas, em 2019, final de 2019, dezembro, a Anvisa publicou uma instrução... Na verdade, publicou uma RDC nova, né? Que é a RDC 331, que vem em substituição, né? A RDC 12, que era de 2001. Era uma RDC bem antiga. Nós da área já estávamos esperando, aguardando ansiosamente a publicação da nova RDC, né? Eu mesma que sempre trabalhei com listério monocitógenis, aguardava ansiosamente a publicação, porque na 12 nós não tínhamos quase nada a respeito dela. E era uma preocupação, né? Então, assim, a gente... Quem é da microbiologia olha com outros olhos, às vezes, as coisas, né? Acho que a gente tem que achar o meio termo, mas é bem importante que a legislação nos dê base também pra garantir a segurança do alimento, né? Então, a nossa legislação estava muito antiga. Então, a Anvisa, ela montou um grupo de estudos justamente pra atualizar essa legislação, né? E essa atualização, ela seguiu todos os preceitos da microbiologia aí fora do Brasil, né? Então, a tendência da microbiologia, a tendência da segurança de alimentos no mundo. Então, a primeira coisa que mudou, né? É que muitas análises deixaram de estar, como, por exemplo, os coliformes, né? Os coliformes totais, termotolerantes. A gente só manteve totais pra água. Então, eles saíram de grande parte dos alimentos. E aí, entrou algumas análises, né? Um pouquinho diferentes do que a gente estava acostumado. Análises de bactérias que indicam como é que foi o processamento desse alimento. E uma análise que está dando muita dor de cabeça são os aeróbios mesófilos, né? Fale, fale. E apesar, né, Paula, do limite ser alto. Porque se a gente for olhar a quantidade de mesófilos aeróbios que está na IN60, né? Um detalhe que a RDC, ela foi publicada de uma forma um pouquinho diferente. Ela tem um... Como se fosse uma companheira que é a instrução normativa 60, que é mais de atualizar, né? Então, na instrução normativa é que estão os parâmetros microbiológicos mesmo. Lá tem as análises e quanto pode ter daquele micro-organismo, daquele grupo de micro-organismos, naquelas categorias de alimentos. Então, os aeróbios mesófilos, né, como o nome já fala, são micro-organismos que... A gente não especifica um micro-organismo em si, né? A gente está falando de um grupo de micro-organismos que crescem na presença de oxigênio em temperaturas de mesófilo. No laboratório, a gente costuma utilizar 37 graus para mesófilos, tá? Então, 35, 37 é a temperatura... Então, assim, a temperatura próxima do nosso corpo, a temperatura que... O que acontece? Dentro do grupo dos aeróbios mesófilos vai crescer muita coisa. Muitos tipos de bactérias. Patogênicas e não patogênicas, né? Então, o que acontece? A partir do momento que a Anvisa colocou essa análise que a gente não fazia antes dessa forma, né? Na própria RDC-12 não tinha essa análise especificamente, ela é uma análise que indica como é que foi a questão higiênico-sanitária da produção desse alimento. E aí, muitas empresas acabaram, ao fazer essa análise, percebendo que estavam aí com uma quantidade de multiplicação bactéria na alta nesse sentido. Um detalhe que eu preciso falar. Não significa que tem patogênica. Né, Paula? A gente até conversou sobre isso esses dias. Eu não posso afirmar que tem. Mas, na teoria, tá, gente? Na teoria, quando eu tenho aeróbios mesófilos acima do limite que a Anvisa determinou, isso já é indício pra eu não conseguir garantir a segurança desse alimento. Por isso que, na teoria, esse alimento tem que ser descartado. Ele não pode chegar na mesa do consumidor. O que eu percebo? Não sei se tu quer comentar, Paula, mas eu vejo assim, o que tu tem ouvido até dos teus alunos em relação a produto? Quer me contar? Ou alguém quer me contar aí o que vocês estão enfrentando de problema? Não, até eu vejo a realidade, assim, em Curitiba mesmo, né? Além dos alunos e tal. O que a gente tá vivendo como RT aqui em Curitiba, e não é só eu. Então, assim, todo mundo que eu, ao meu redor, assim, tem conversado que tem dado acima, sabe? Então, foi um baque, assim, muito grande. Porque, imagina você num estabelecimento que trabalha há anos fazendo análise microbiológica e sempre tá ok. Tipo assim, todo mês você faz, todo mês você manda produtos diferentes, sabe? Todo mês você faz e não sei o quê, e tem o PAC e não sei o quê. E aí, de repente, bum! Quando, assim, a gente tá dentro da indústria, né? E você tá dentro dessa indústria que já é ok, você sempre fez, sempre deu ok, você fica mais tranquila, né? E aí, de repente, quando você vê que deu uma análise negativa, assim, acima, nossa, aquilo é um PAC! Tipo, opa, pera! Primeira coisa que eu pensei foi fornecedor, sinceramente. Eu pensei, será que pode ter sido do fornecedor? Então, eu já liguei pra fornecedor, pedi o aldo deles, fiz análise também recém-chegada a carcaça no estabelecimento, sabe? E aí, comecei a papear com outros RTs, né? Claro, isso que você falou, o que a gente mais faz é chorar as dores, né? E todo mundo, tipo assim, Paula, tá assim, ó, um negócio, não sei se é só aqui, o pessoal fala em outras cidades pra mim, mas a Marina já falou ali, que também tá o osso lá, né? Então, tem sido assim, claro, e olha, bombaste com isso daí. Acho que nem a fiscalização tá sabendo lidar, né? Já que aqui a gente fala real oficial, real oficial, é esse. Não, não tá sabendo lidar. A fiscalização não tá sabendo lidar. Ó, a Lu, uma aluna minha é Supremo também. Parabéns, Lu, por ser Supremo. Ela falou, aqui foi assim também. Então, tipo, não é só em Curitiba. Com certeza. Você pegou aí também? Esse baque? Aqui, bastante, bastante, sabe? Eu acho assim, ó, Santa Catarina teve uma diferença, tá? E vou contar, assim, a real pra vocês. Eu atendo diferentes instâncias de inspeção também, tá? E aí, o que acontece? Mesmo os fiscais, eu tenho vários fiscais que são meus amigos, ou que, né, a gente trabalha sempre em conjunto, assim, e eles mesmos me procuram, às vezes, pra falar, Clarissa, tô louco. Tô indo pelo caminho certo, isso aqui tá legal, né? Só que aqui em Santa Catarina, a gente tem uma vantagem, vamos dizer assim, em relação ao Paraná, né? Em relação aos outros estados. Fiquei chateada, né? Pelo que eu tenho conhecimento, é o único estado do Brasil que pode ser que eu não conheça outra legislação estadual, né? Mas pela pesquisa que eu fiz, eu não encontrei nada de pronunciamento nesse sentido. A SIDASC aqui em Santa Catarina, então, que responde pelo Serviço de Inspeção Estadual, ela estabeleceu, primeiro, né, que os estabelecimentos sobre si continuariam a fazer coleta de amostra indicativa. Esse é o primeiro ponto. O que é a amostra indicativa? É fazer um número de coletas de unidades amostrais inferior ao que a Anvisa determina como representativa, que para a maior parte das categorias são cinco amostras de um lote, né? Então, sempre do mesmo lote. E aí, então, a SIDASC disse lá em nota que nós continuaríamos coletando a amostra indicativa. Esse já é um ponto, que é o custo das empresas, né? E, segundo, ela determinou que para todos os outros, para as outras análises, utilizaria o parâmetro Mzinho como parâmetro para conseguir, vamos dizer assim, atingir. E para a Aeróbios Mesófilos, o Enisão. Por que ela disse isso, né? Porque ela foi um pouco mais flexível no Aeróbios Mesófilos. Porque ela publicou isso em fevereiro desse ano. Fevereiro de 2021, final de fevereiro. E a RDC e a IN60, né, entraram em vigor em 23 de dezembro de 2020. Então, janeiro foi um caos em Santa Catarina. Foi um caos. E aí, a SIDASC... Não, até você ler a legislação... Eu lembro que eu também conversava com a RTs, assim, tipo, calma, calma, deixa eu digerir, sabe? Você lê a legislação, tipo, calma, deixa eu digerir, deixa eu ver se é isso mesmo. Deixa eu pensar nisso. Aí, eu conversei com você também, né? Na verdade, eu precisava conversar mais ainda com você, desse senhoras e o nosso aí. Mas, enfim, aí o que aconteceu? Eles determinaram o parâmetro emisão, né? Para quem não está perdido no Mzinho emisão, talvez eu não consiga trazer isso aqui na live, né? Mas ali vocês conseguem ver. Vou tentar explicar de forma bem simples, né? Mas se vocês abrirem a IN60 naquele... Eu até abri aqui para mostrar na ordem como é que fica. Mas o que acontece? Quando você vê a categoria do alimento, você vê ali o nome do alimento, né? A categoria dele, o nome do micro-organismo, o número de amostras, que é o Nzinho, tá? Mostra aí para o pessoal, Clary. Será que vai virar isso, né? Acho que vai virar isso. Ah, legal. Só vira a tela. Que daí, enquanto você está falando, acho que fica... Aí, ó. Fica bem legal de ver. Aqui. Então, o que acontece? Aqui a gente está vendo o nome dos micro-organismos, certo? Vou botar aqui que fica mais fácil que está aparecendo, ó. Aqui nós temos o Nzinho, que é o número de amostras que tem que ser coletado para a amostra representativa, né? Aqui, eu tenho o Mzinho e o Mzão. Então, em categorias de alimentos que eu faço análise, né? Com duas classes, vamos dizer assim. O que vai acontecer? Eu vou ter, por exemplo, aqui, ó. Salmonella, presença ou ausência. Então, o que é o limite? É ausência. Eu não posso ter a presença dessa bactéria aqui, aqui em hortaliças, ó. Já no plano de três classes que a gente fala, eu tenho o valor de Mzinho e Mzão. O que isso significa? Esse aqui é o parâmetro, certo? Mas, duas amostras, que é o Czinho, podem estar entre o Mzinho e o Mzão. Nenhuma pode estar acima do Mzão, certo? Duas podem estar entre esse e esse. E todas podem estar abaixo desse, certo? Então, esse aqui é como se fosse o limite primeiro, né? O primário. E esse seria o segundo limite. Aquelas amostras que ficam entre o Mzinho e o Mzão, a gente chama de qualidade intermediária. As que ficam acima do Mzão são inaceitáveis. E as que ficam abaixo do Mzinho são ok, tá? Então, o que eu expliquei? Que a SIDASC determinou que, para todas as análises, usaria o limite Mzinho. Não toleraria nenhuma acima, porque está fazendo coleta de amostra indicativa. Ou seja, só vai coletar uma. Então, essa Uma tem que estar abaixo do Mzinho, certo? E no caso dos aeróbios mesófilos, ela considerou o valor maior. Então, foi mais tolerante. Tá? Então, não sei se ficou mais claro agora o que eu estava querendo dizer. Ficou, é bom ver, assim, na prática, né? Total diferença. Então, a gente sempre acaba... Na jornada também, eu vou entrar mais nesse detalhe, vou explicar como é que interpreta, né? E no curso, enfim, a gente tem várias aulas de interpretação, de laudo satisfatório, insatisfatório, o que fazer, plano de ação, essa questão toda, né? O que fazer além de chorar, né? Se desesperar e perder os cabelos, calma. E eu sempre falo assim, ó, Paula, eu acho que a primeira coisa, se a gente se colocar no lugar do fiscal, aconteceu comigo, tá? Eu vou comentar agora um pouco da minha experiência, porque eu até acho que eu comentei contigo, né? Eu, assim, ó, eu talvez esteja enganada, mas que eu lembre, eu não passei por uma situação de contaminação em produto dos estabelecimentos que eu atendo. Eu atendo desde 2011. E eu nunca tinha passado por uma contaminação. Só enquanto eu fui inspetora, teve um estabelecimento que eu lembro que teve problema. Então, assim, todos os problemas que eu lidei foram problemas de consultoria, que eu fui chamada para resolver um problema. Mas os meus RTs e consultoria, né? As empresas que eu atendo, nunca tinha acontecido. E agora faz umas duas semanas que... Duas, três semanas, não lembro agora. Foi batizada. Eu vi que demorou, demorou a análise. Eu não conheço bem o pessoal do laboratório. Perguntei, ué, mas tá demorando, né? O que aconteceu e tal. E aí o pessoal me mandou. Falou, não, Clare, você realmente deu acima. Ai, eu já fui voando para lá, né? E aí a primeira coisa que eu fiz, e aí a minha opinião, tá, Paula? Não está escrito em nenhum lugar isso, mas é o que eu faço. É uma coisa que eu acho que... É o que eu oriento os meus alunos a fazer. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para a fiscal. Sim. E falar para ela o que tinha acontecido. E aí combinei com ela, falei, não, vou fazer o seguinte, já vou tomar as ações e já te mando toda a documentação. Eu tenho obrigação legal? Não. Não tenho, porque era uma análise de monitoramento interno. Só que eu acho que pela transparência da relação, é muito importante que ela saiba o que está acontecendo. E vamos dizer assim, seja corresponsável, não é a palavra, mas assim, que ela saiba qual é a atitude que eu estou tomando, o que foi feito, né? Eu vi que alguém perguntou aqui, ah, e o produto fica retido? Na maior parte dos casos, não. Que era o caso do estabelecimento que eu atendo, era um produto resfriado, já tinha ido. Certo? Só que eu te pergunto assim, se tu é a fiscal desse estabelecimento, eu sou RT, e eu entro em contato contigo e te falo, Paulo, olha só, eu estou te ligando para te falar, aconteceu esse problema, eu estou tomando essa atitude, vou mandar o plano de ação para ti, e vou marcar uma recoleta, né? Depois de todas as atitudes tomadas. E aí, você chega lá no estabelecimento, você vê que eu já tomei toda... Não, aí antes disso, né? Eu mandei toda a documentação, mandei o motoboy entregar lá na prefeitura. E aí, ela até brincou, tirou uma foto e falou assim, vou colocar num quadro aqui para os RTs copiarem esse modelo, porque no sentido assim, que tipo, poxa, se preocupou em fazer todo o negócio, tá, beleza. E o que aconteceu? Hoje, graças a Deus, saiu a análise, deu tudo certo, voltou a baixar. Mas assim, o que vocês... É bem isso, Clare. O pessoal, eles veem às vezes a fiscalização como um bicho de sete cabeças, eles não conseguem enxergar a fiscalização como uma aliada, sabe? Exato. Eu também, assim, eu converso muito. Hoje eu liguei na fiscal, quando eu falei que eu liguei, né? Para ver de uma situação lá no celular, não tinha nada a ver. E eu já falei, Oi, tudo bem? Quanto tempo? Daí ela, Oi, Paula. Então, tipo assim, a pessoa reconhecer a minha voz pelo telefone, sabe? Sim. Mas é importante. Porque a pessoa confia daí, né? Ela sabe que você vai fazer um bom trabalho. Porque eu acho assim, não é questão assim, não tem a ver com puxar saco, nada disso, sabe, gente? É, assim, o que eu penso é, Paula, se você vai escrever um plano de ação, por exemplo, de uma análise insatisfatória, e você reconhece, que é o que eu sempre oriento os alunos, a primeira coisa é reconhecer a responsabilidade da empresa. Porque vamos convir, pode ser um problema de fornecedor? Pode. No caso da Aeróbios Mesófilos, tu falou em carcaça. Cara, estabelecimento que está recebendo carcaça, a carcaça já vem com o limite máximo. Você manipula, você entrega o produto final, você, é muito difícil você atingir. É aí que está o grande ponto, sabe? Eu queria chegar nesse ponto prático da live, porque você falou assim, ah, a gente fez as ações corretivas, daí eu pensei, ah, não, eu vou ter que extrair isso daí da Clare, não vou deixar isso aqui ao ar, não. Você vai comprar pra gente tudo. No meu caso, esse produto passou por moagem. Passou por moedor, tá? E eu identifiquei que um dos pontos, porque o que acontece, gente, eu costumo falar que são três pontos, tá? Se é um produto refrigerado, aí não. Aí são só dois. Mas enfim, você trabalha especificamente, ou é matéria-prima em geral, ou é problema de tempo, temperatura, ou higienização em algum ponto, né? Nossa, mas você falou tanta coisa. Você falou tudo, todo o processo, na verdade. Todo o processo. Mas assim, se tu parar pra pensar, se não for problema na matéria-prima, que grande parte das vezes é, porque o que que acontece? Quando eu tô falando do aeróbios mesófilos, Paula, eu não consigo tirar, a menos que eu passe a uriça e que eu esterilize. Eu não consigo tirar do produto. É inerente do processo. Quanto mais manipulado for, mais vai ter. Só que o que a gente tem que ter consciência é, eu costumo comparar, né? Quando a gente dá as condições pras bactérias, eu falo que a gente põe elas, dá uma passagem pra Cancún, pra elas com tequila liberada, e elas se reproduzem loucamente, né? Então, o que acontece? Eu brinco até com os manipuladores sobre isso. Eu falei pra eles, meu Deus, gente, esse moedor de vocês tá um verdadeiro resort de Cancún. Elas estão se multiplicando. Vocês estão deixando muito tempo, não tá higienizando com a frequência que deveria. Mexi nisso. Solicitei laudo pra fornecedores em matéria-prima. A gente ajustou também essa questão de fornecedor, assim, que não tava tão legal, cortamos. E trabalhamos assim. Eu sempre faço controle, né? De tempo que esse produto fica fora da refrigeração, quando tá manipulando. Reduzir mais um pouquinho, então, o que que acontece? Eu consigo fazer uma retirada dessas bactérias? Eu consigo eliminar? Eu não consigo. Eu tenho que reduzir velocidade de multiplicação, gente. Eu não vou conseguir barrar a multiplicação. Ela vai se multiplicar. Só que eu preciso fazer com que essa multiplicação seja mais lenta, a ponto de garantir a saúde do consumidor. Eu sei um BO que dá bastante, e vou até falar pra você. Inclusive, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou disso no teu aquecimento, já ou é a primeira vez que você tá falando sobre esse assunto? Nesses dias teus de live também. Primeiro dia. Ah, que legal! Que eu tô falando de erótipos mesófilos é o primeiro dia. Tô adorando essa live. Mas, nossa, viu? Tem tanta coisa pra gente falar. Nossa! Uma live, um RT Quest, vai ser assim, ó. Pouquíssimo. Deixa eu... Posso fazer uma coisa antes só da tua pergunta? Porque eu... Só pra eu encerrar esse assunto, a Carol... A K. Portoleze perguntou. Mas chegaram a fazer recolhimento do produto ou não? Só pra pontuar. Quando a empresa, ela reconhece a sua responsabilidade, independe disso. Porque o que acontece? Nesse caso, por exemplo, do meu produto, era um produto que já tinha ido. Não tinha mais. Não existia. O produto é feito semana a semana. Então, o que acontece? A empresa tem que reconhecer a sua culpa, mostrar o que tá fazendo pra resolver e criar ações corretivas e preventivas pra uma nova ocorrência. Mas, infelizmente, não tem. É por isso que o programa de autocontrole também tem que estar muito redondo explicando o que é que tu vai fazer no caso dessa ocorrência. É. O recol até, ele não funciona muito bem, né? Na prática. Porque, na teoria, era pra funcionar, né? É. Ele funciona muito bem, Paula, pra produto congelado, por exemplo. Sim, mas no varejo, assim. Exato. Não. Produto rápido. E, assim, o problema dos aeróbicos mesófilos tá aí. Eu tenho vários alunos que tão tendo problema com linguiça frescal, por exemplo. E aí, a linguiça frescal, ela também. Ela já foi. Nossa! Super! Então, esse é um ponto bem importante. É, então. Até ia falar que uma coisa que eu vejo, até que a gente conversou sobre isso, né? Eu tive uma situação que deu não conforme. Daí, eu falei, Clari, antes até de conversar com os outros RT, eu falei, Clari, socorro! Vamos conversar. Me ajuda! Você tá tomando água ou vinho? Não, água. Adoraria que fosse o vinho, mano. Sexta-feira! Sexta-feira passada, eu e a Aline, a gente fez uma live tomando vinho. Se você tivesse me avisado aí, ó. Por favor, na próxima faremos assim, né? Porque falar de novos mesófilos, pede o vinho, né? Hoje era dia! Poxa! Sexta-feira, happy hour, se você tivesse me falado, eu tava aqui já. Você tá tomando vinho e não me avisou, né? Mas o pessoal que assiste as minhas lives já sabe, eu sou a louca da água, né? Ou eu tô tomando mate incessantemente ou eu tô tomando água. Não, gente, dá um close na diferença das águas. Põe aí, Clari, a tua. Põe a tua aí. Olha, gente! Ó, Paula, eu tenho uma frase na vida, tá? Vou dividir contigo. Aliás, são duas. Que a vida é boa. A vida é pra tomar mate ruim, pra tomar chimarrão ruim, a vida é muito curta, e pra tomar água em copo que não seja uma caça. Não. Gente... Não, eu fiz live com a Lili também e ela tava tomando uma garrafinha de água super bonitinha. E eu mordo minhas garrafinhas porque eu sou viciada em água com gás. Aí eu compro, tipo, fardos e fardos de água com gás. Eu também. Aí a Clari agora me humilhando, né? Eu tenho uma aluna que fala assim, meta de vida é ter um copo pra tomar água igual o da prof. Ah, eu vou fazer isso também, gente. Agora eu vou virar um noxo. Vou tomar só água. Não, Clari, eu não posso fazer isso. de verdade. Sabe por quê? Porque eu quebro. Eu sou muito desastrada. Nossa, o tanto de taça que eu já quebrei, assim, não dá. Tem que ser garrafinha. Tem uma professora minha de autoconhecimento que ela fala que a gente precisa ritualizar os momentos simples. E é importante tomar água em copos. Não, tô achando o máximo. Aham. Isso lembra a gente do nosso merecimento. Que a gente merece ser bem tratado. Olha, a Lili tá aí na live também, viu, Lili? Eu reparei, né? Estou todo mundo me humilhando nas lives quando eu mando água. Vou mandar uma taça pra tua casa, Paula. Eu aqui, mó humilde, né? Ai, gente. mas, ó, a Thaís Garcia falou me segurando pra não rir no ônibus. Agora, o que que a gente ia falar? Tu ia falar aquele problema que tu teve. Que tu me pediu ajuda. E o que que eu ia falar pra vocês que eu pedi ajuda que provavelmente acontece em outros lugares também é a questão de empilhamento de produto e tempo-temperatura. Tempo-temperatura. Quando você vai com uma... Eu trabalho muito com carne. Olha lá, ó. Olha o que que a Lili falou. Concordo. Tornar a vida um ritual. É isso aí. É isso aí. Ah, eu só tenho amiga sique, gente. Sique, sique. A gente não é, mas enfim. Mas, enfim. Vamos lá com o que a gente tava falando? Que isso eu vejo muito. Eu trabalho muito com carne, né? E carne tem muito esse problema. Então, a questão do empilhamento e não só ali na manipulação. Hoje, se você for num balcão de açougue, tá aquele pando de carne empilhada. Faz uma análise ali. Eu sempre falo sobre isso com eles, sabe? Eu falo pra eles sobre gasto de luz, inclusive, pra conseguir refrigerar isso. E eu falo pra eles assim, não, adianta vocês cuidarem todo o resto e chegar na hora de exposição socar a carne dentro do expositor. porque aí Cancun de novo, né? É o que eu falo, o morno é o melhor pra ela, gente. Eu preciso te contar um negócio, então, pro pessoal aqui uma situação que eu já passei. RT tem dessas, né? E é engraçado que a gente falou até, acho que eu comentei no empreende, até que você tem que ter uma postura firme, uma postura confiante, uma postura que toma água na taça, gente. Essa é a postura, né? Porque senão eles deitam e enrolam em cima de você, né? Então, tinha um gerente que ele era considerado assim, eu trabalhava numa rede com várias lojas e ele era considerado, meu Deus, as RTs que trabalhavam com ele saiam chorando, sabe? E uma vez ele veio me questionar porque a fiscalização não deixava ter contra-fluxo, entrar a carne de volta pro sonho, óbvio. E daí eles me prenderam numa salinha, modo de dizer, né? Sentamos assim pra uma reunião e tava eu pra me defender e daí tava o diretor, o gerente, como é que fala? Não é o gerente, o geral? Não é o diretor, não é o gerente geral, tava o diretor, o gerente geral, encarregado, não sei, gerente de perecíveis, tudo ali me olhando, tipo, vamos pressionar essa menina aí. Paula não tem o que ela vai fazer. É, e a gente vai colocar a responsabilidade em cima dela depois porque ela deixou a RT, deixou. Paula, o que a gente vai fazer, então? Como que a gente não vai ter um balcão agressivo? Você tá me dizendo que eu tenho que jogar fora as carnes que estão lá? É isso mesmo, sabe? Tipo, nesse nível, assim. E eu, com toda calma e tranquilidade, comecei a explicar os porquês, né, Clare? E no começo foi muito difícil pra eles entenderem, mas quando eu comecei a achar soluções pra ele, olha, vamos tentar fazer assim e vamos fazer assado e vamos melhorar nisso que você vai ver. De repente, quando ele viu que tava perdendo dinheiro, ele tava perdendo carne, tava perdendo dinheiro, não só pelo fato de não poder entrar, esse era o menor dos problemas. Pra quem não tá entendendo da carne estar ali no balcão e ter que retornar pra dentro da manipulação porque não foi vendida no final do dia. Então, eu mostrei pra ele que o maior problema financeiro dele não era só essas carnes não estarem retornando, eram as carnes que estavam perdendo, porque o cliente não vai comprar uma carne que tá escura, que tá seca, que tá não sei o que lá. Então, quando ele percebeu isso, eu acho que ele olhou e ele viu que tava dando uma quebra gigantesca. Ele olhou aquilo e falou, Paula, vem cá. Depois ele ficou do meu lado assim e falou, ela sabe do que ela tá falando. Vamos escutar o que ela tá falando. Paula, vem cá. Então, o que a gente vai fazer? Pegou o gerente de outra loja também, começou a implementar isso em outra loja, sabe? Então, a segurança técnica é fundamental, É fundamental. E explicar o porquê, sabe? Às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca e aí numa dessas tu poderia ter respondido assim, porque é a lei, ponto. Isso! Ou vocês fazem o azar de vocês. Isso! E aí, qual que seria o resultado disso? Eles iam ficar com raiva de ti e não iam fazer, né? Então, é o que eu sempre falo. Tu sabe que a Camila até, a Camila Nodari, que inclusive foi a pessoa que nos colocou em contato, Paula, uma aluna da primeira turma, eu lembro, ela teve fazendo live comigo essa semana e o depoimento da Camila foi o melhor, assim, porque ela falou assim, Clarissa, me deu tanta segurança em eu conseguir explicar para o proprietário, para o manipulador o porquê. Porque às vezes eu economizava de explicar o porquê, porque eu também não tinha tanta bagagem. Argumento, né? Sim, argumento, né? Técnico. E claro, o argumento não precisa ser falar, ai, essa monela que é uma grã negativa, um bastinho, não é isso. Deus livre, né? Mas é você explicar o que, por exemplo, uma coisa bem simples, tá, Paula? Se a gente for falar em lavagem de mãos, né? E a gente entrar no estafilocopo, sem precisar falar até o nome, mas, poxa, você sabia que a bactéria que mais está presente na mão, na sua nasofaríndia, se ela subir muito, se ela se multiplicar muito, ela produz uma toxina que pode matar as pessoas. Então, assim, não é causar uma dor de barriga, eu sempre falo para eles, assim, qual que é a tua participação? Como é que tu quer ser lembrado? Tu quer ser lembrado de trabalhar numa empresa que matou dez crianças? Ou tu quer... Mas é verdade, gente, é verdade, infelizmente, né? Até os argumentos que a gente usa, claro, eu sempre falo da legislação, mas, assim, não é o ponto principal, é aquilo, assim, primeiro, gente, isso está em legislação, então a gente tem que seguir. Nesse caso, eu até falei, eu não posso, meu nome está em risco aqui, como eu vou falar para vocês fazerem alguma coisa contra a legislação, né? Mas, segundo ponto, deixa eu explicar para vocês o porquê que está na legislação e o porquê que se vocês não fizerem isso, vocês vão estar perdendo dinheiro também. Exato. Porque se vocês tiverem um surto alimentar aqui, o que acontece? Isso, hoje em dia, as coisas para saírem nas redes sociais é super fácil, então, além desses clientes, vocês vão perder outros clientes, né? Com certeza. Enfim, se eles chegam aqui e veem que o alimento não está bom, não só se ele passa mal, se ele vê, né, visivelmente que o alimento não está legal, ele também não vai comprar, você também vai perder. E aí, isso vai para a quebra, vai aumentar a sua quebra, porque açougue tem muita quebra, né? Até o Bertolini, Gabi, falou assim, já escutei que balcão bonito é balcão cheio. Eles têm muito isso no mercado, muito. E quem nunca chegou no açougue, né, Paula, e viu aquele monte de vegetais? Ai, gente, não, olha. Ai, olha, Clarissa, vem ver o balcão que está lindo. Eu nunca acho que foi uma das primeiras vezes do meu projeto muito novo. Eu sempre falo que é pior ter produto suspenso, além de tudo. Exatamente, mais um argumento. E você pode ser interditado pela, sei lá, pelos órgãos fiscalizadores, vai ter que fechar, vai ter que não sei o quê. Então, há tantos argumentos, né, Clarissa, quando a gente tem segurança técnica, assim. Mas o que você ia falar? Ontem eu estava até falando com a Isabelle sobre isso, né, nós estávamos falando de Full Defense, a Isabelle Campelo, e falando muito o que eu sempre falo para os estabelecimentos, essa questão, inclusive, do nome, né, Paula? Eu falo para eles do meu nome. Eu falo, poxa, o meu nome, eu demorei muito tempo para construir. Eu não vou colocar do lado do nome de alguém que eu não confie. Então, assim, eu estou confiando em ti. Sabe? Eu sempre falo isso também. do lado do teu. Eu falo, gente, eu estou aqui, eu fiz, estudei tanto até hoje, no meu caso, né, fiz especialização, mestrado, doutorado para perder tudo, sabe? Sim, exatamente. A gente não foi à toa. E, assim, o que eu, ontem nós estávamos falando muito sobre essa questão, né, o que que precisa para quebrar uma empresa? Uma, uma doença veiculada por alimento quebra uma empresa. Uma fraude, uma situação onde alguém coloque, né, que fique perceptível que a empresa está agindo de má fé, pronto, gente. Hoje em dia, com a, vamos dizer assim, eu não vou dizer, mas, enfim, com a moda do cancelamento, vamos dizer assim, o cancelamento, ele também existe nessa questão das empresas, né? Então, quando as pessoas não se identificam mais, não confiam mais numa empresa, pronto, é a receita para a empresa quebrar. E eu sempre falo assim, aos funcionários, em geral, eles compram os produtos da empresa mais barato, ou eles ganham os produtos fabricados ali. Isso é muito comum, né, o manipulador ganhar. Ai, ganhar no Natal, ganhar na Páscoa, ganhar desconto. Eu ganho também, eu ganho. Eu também. Então, o que eu falo assim, eu pergunto para eles, eu falo, poxa, você come o produto que vocês fabricam aqui, né? O seu filho come, seus pais comem. Então, assim, tu sabe, ah não, aquele que tu faz para ti, tu faz diferente? Não. É, exatamente. Então, assim, tu come com tranquilidade, porque tu sabe exatamente o que acontece aqui dentro, tu come com tranquilidade. E assim, é fácil julgar, às vezes o manipulador julga, né, o que acontece lá na empresa. Ai, mas aqui a coisa funciona assim. Tá, mas qual que é o teu papel? O que que tu tá fazendo para tornar isso melhor, sabe? O que que tu tá fazendo pelo sucesso da empresa também, sabe? Porque eu acho que a gente tem que olhar também para essa questão econômica, que eu falo, não adianta. E esse é um ponto que eu trago para a microbiologia, Paula, porque eu falo assim, a Anvisa, dentro da, quando ela cria uma instrução normativa dessas, uma, vamos dizer assim, a prioridade, o motivo pelo qual existe a RDC331 e N60, ela é um, é a segurança, a saúde do consumidor, ponto final. Sim. Ministério da Agricultura, SIDASC, né, aí no Paraná, Serviço de Espeção Municipal, além de cuidar da saúde do consumidor, tem a questão do desenvolvimento econômico. Não adianta nós passarmos uma régua e todo mundo produzir alimento, meu Deus, perfeito, e todo mundo quebrou. Sim. E aí? A gente tem que encontrar, nunca abrir mão da segurança do consumidor, mas a gente tem que encontrar um jeito de fazer isso ser possível. E até mostrar, né, Clare, que é isso que eu tenho pensado muito agora, que, poxa, se eles não seguirem a questão de contaminação microbiológica, que, gente, é uma das contaminações que a gente tem que dominar como responsáveis técnicos, né? Exato. E ela também traz muitas perdas econômicas, muitas, muitas. Porque além das patogênicas, a gente tem as deteriorantes, né? Exato. Que vão fazer com que a vida de prateleira do alimento seja reduzida, né? E que vão causar... E o que eu sempre gosto de falar, Paula, quando eu tenho uma deterioração no alimento, não obrigatoriamente eu tenho uma patogênica, não. Mas você tem mudança de pH, você tem mudança de atividade de água, você tem muita coisa que é mudança. A análise sensorial muda completamente, né? E essa mudança... Dependendo do caso, mas geralmente para deteriorante, né? Exato. Mas essa mudança, ela não fica só na questão da qualidade, porque essas mudanças, elas podem propiciar um desenvolvimento mais facilitado das patogênicas. Então, com certeza. então quando você faz o cálculo da vida de prateleira, você tem que levar em conta se esse alimento deteriora mais rápido, se as patogênicas crescem antes da deterioração ou depois. Tudo isso para fazer o cálculo de vida de prateleira. Meu Deus do céu! Inclusive, é um assunto super legal para a live. Gente do céu! Self-Live é um assunto que as pessoas têm muita dúvida como determinar, né? É um dos assuntos preferidos do curso, são as dúvidas, as mentorias individuais, em grupo. Olha, como é que eu termino, Clare, pelo amor de Deus! Hã? Quanto eu sei quanto essa carne dura! E agora? Exato! Exato! O que eu faço para aumentar, né? Porque os proprietários, a primeira coisa que eles pedem, como é que eu aumento? Mas é engraçado, porque eu estava conversando, a minha professora de doutorado, ela é de microbiologia, né? Ela, nossa, adora! E daí, a gente estava analisando os registros de produtos de fábrica de embutidos. E ela falando assim, gente, sobre tecnologia de alimentos versus microbiologia. Ela, gente, pelo amor de Deus, por que eles estão usando esse aditivo? Isso aqui não vai adiantar nada, não vai retardar o... Crescimento. A modificação macariana, enfim, crescimento. Eles estão gastando dinheiro à toa e o produto deles não está tendo, né? Uma boa shelf life, um bom tempo para ateliê. E eu achei tão interessante aquilo. Eu falei, professora, pelo amor de Deus, isso é muito legal de se falar sobre a tecnologia também dos aditivos e, nossa, meu Deus, a nossa área é um mundo de coisas, né? Eu tive um aluno, por exemplo, semana passada que até... É um aluno que já fez mentoria individual. Eu dei mentoria individual para todos os alunos da turma 2, né? Que já não vai rolar na 3, Paula, porque não tem. É muita coisa. Faz que nem uma RT Class, faz mentoria em grupo. Não, eu faço em grupo também, mas eu acabei ofertando esse bônus. Na turma 3, eu vou fazer isso para os primeiros 5 inscritos só. Olha! É porque na parte da micro, eu sinto que os alunos têm muito essa necessidade de discutir o caso deles, assim, né? Porque esses são casos meio cabeludos. Mas, enfim, essa semana passada eu tive um aluno que estava com problema de nitrito, nitrato, por exemplo, e ele estava querendo saber. Ele fez até um print da minha aula e falou, prof, eu fiquei com dúvida em tal coisa, o quanto isso influencia no crescimento da bactéria, sabe? Então, eu mandei uns artigos para ele. Olha! É muito legal, porque são dúvidas bem pontuais, assim, né? É. Meu Deus do céu. Hã? A Lili falando, é necessária uma live de estudo de estabilidade. Com certeza. E eu até esqueci. Olha, a Isa falando também que conseguiu fazer uma análise de shelf life. Gente, eu não estou conseguindo acompanhar tudo que vocês estão colocando aqui, mas, enfim, não sei se a Paula está conseguindo. Eu estou mais ou menos, né? Um olho no peixe, outro no gato. Lembrei o que eu ia falar, lembrei. Eu ia falar, se você me julga, esses dias eu estava fazendo uma live sobre pescado, acho que foi no dia 13, lembrei, olha, dia 13 desse mês. Fiz uma live sobre pescado, quero ver até se alguém estava aqui nessa live. Levanta a mãozinha para eu ver quem é hard. Mas, e daí eu estava conversando com a Jéssica, falei, Jéssica do céu, e agora? Me julgue, eu amo quando eu julgo. Isso, acho que ela está aqui na live. Se ela não está na live, ela estava no começo. Eu fiz uma live com ela, agora em agosto. Ela estava no comecinho da live, que ela mandou até um comentário aqui em cima. Mas, eu falei, e agora, Jéssica, me julgue, porque ela trabalha com pescado. Aí ele falou que ela estava nessa live. E eu falei, eu adoro coisa crua. Ô, Clari, para você ter ideia, aqui em Curitiba tem um negócio que a gente chama de carne de onça, já ouviu falar? Não. Venha para Curitiba, quer dizer, eu não sei se você vai querer comer, mas é... Ah, eu quero provar, eu quero. Olha, é carne moída crua. Só que muito bem temperada, muito bem temperada. Por que eu falo muito temperada? Porque o gosto, o gosto é tipo, é muito gostoso, entendeu? E lá em Portugal, eu comia muito tartar também, né? Que é aquela carne crua, com... Assim, eu acho que eu comi uma vez só com ovo cru, porque daí ia pedir demais. E daí eu não sabia que nesse estabelecimento tinha. Mas o original, ele é com ovo cru e carne crua, entendeu? Aqui em Balneário tem alguns restaurantes que servem também. Ai, me fale quando eu for aí. Mas não tem esse nome. Qual que é o nome? Ai, não lembro agora de cabeça, mas é um nome diferente. Acho que é o nome... Kibe crua. Não. Ah, tá, ela tá falando de kibe cru. Eu não lembro agora do nome exato, mas depois eu te mando. Me mande, me mande, que eu vou querer. Então, me julgue, eu sou doida, né? Eu como sushi, como é que eu vou te julgar? Ai, mas carne ainda, carne moída, carne moída crua, é loucura. Mas assim, eu te confesso que eu era, eu era muito contra, inclusive, o sushi, tá? Há uns oito, nove anos atrás, eu não comia nada, absurdamente nada. Mas, Paula, eu costumo pensar e falar, né? Muito sobre isso. Os chefes me perguntam muito sobre essa questão do ovo e da carne e tal. E eu acho assim, ó, a gente tem que encontrar uma forma. falando dentro da culinária, eu tenho vários pratos que ofertam um certo risco, né? E não precisa nem ser cru. Às vezes, um ovo com gema mole, né? Sim. Já vai ter um risco ali associado. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso, primeiro, trabalhar com fornecedores de muita confiança. Tem. E eu preciso tentar mitigar esse risco, né? Às vezes, o próprio tempero ajuda. Ajuda. Mas, é a mesma coisa do que falar da ostra crua, colocar um limãozinho, porque daí mata, gente. Não mata. Não vai matar, né? Mas, assim, o fato é, inclusive, teve um trabalho da UFSC, de uma ex-estagiária minha que fez análise com suco de limão e tal, em ostra. O pessoal tá falando aqui, carpaccio, ceviche, sushi. Gente, tá me dando água na boca. Socorro. Gente, eu terminei a live ontem e fui correr e comer sushi. Ai, vou ter que comer hoje. Gregory. Mas teve uma vez só que eu acho que... Não, na verdade, eu não lembro de ter passado mal, sabia? Em comer, assim, sabe aquela lembrança? Eu ia falar que teve uma vez, mas não foi. Foi de outro alimento, não foi de coisa cru. Essa carne de onça que eu como, inclusive, você vai vir aqui, é de um cliente e do meu cliente, sabe? Mas, enfim, é um lugar muito bacana aqui. Mas, enfim, eu não lembro de ter passado mal, sabe? Mas eu acho assim, ó, Paula, depende, sabe? Por exemplo, vou ter que falar bem sinceramente o que eu falo para os meus alunos, né? Fala tudo. Às vezes eu dou aula, agora faz tempo que não faço mais, mas dou aula de pós-graduação no final de semana inteiro. Então, falando de bactéria no final de semana inteiro. Nossa. E chega no sábado, a turma, agora faz tempo que eu falo presencial, né? Mas a turma falava assim, ai, prof, vamos comer um sushi? Vamos? Eu já como assim, prof, tu come sushi? Eu como. Gente, eu não, a gente não pode entrar numa bolha e achar que microbiologia é essa coisa de não, eu não como. Se fosse assim, eu não comeria salada. Eu não comeria em restaurante. Não comeria em salada nunca em restaurante. Então, assim, o que a gente precisa pensar é, eu, por exemplo, eu não como sushi em qualquer lugar. Sim. Eu não como sushi onde é um restaurante, por exemplo, cheio de prato quente, uma churrascaria que vem sushi. Eu não como. Porque na minha visão, o risco é muito maior. E eu não estou falando para vocês, vocês têm que pensar igual eu. mas o que é o que eu coloco como limite, vamos dizer assim, para mim, você entende? Então, assim, carne moída crua, eu não como. Mas, por exemplo, ostra, eu não comia. Eu não como. Até que você desenvolveu um trabalho mais forte com essa questão de moluscos bivalves, aqui é muito forte, né? E, assim, eu conheço muito de como é que é o controle. Então, hoje, assim, eu não gosto dela, não prefiro ela crua. Mas eu gosto de comer gratinata, por exemplo. Outra questão que a gente até estava conversando esses dias com uma amiga minha que teve um bebê, né? Recentemente. A gente estava pensando, assim, naquelas mães que, por exemplo, sabe quando a chupeta cai no chão? Aí a mãe faz o quê? Pega a chupeta do chão, passa na boca e dá para a criança. Gente, eu tenho medo de ser uma mãe muito chata, sabia? Olha, Paula, eu sou da geração que sobrevivi ao bico molhado no mel. Nossa! Em anos de idade, né? Eu sobrevivi, gente. Eu sou uma sobrevivente. Você é a árvore, hein? Mas eu acho que é isso mesmo, assim, sabe? E a gente tem que tomar cuidado para o conhecimento da microbiologia. Eu sempre falo isso para os meus alunos, né? E aqui o pessoal está fazendo campanha, ó, que picanha é melhor que sushi. Não, gente, eu amo churrasco, eu como os dois. Eu também. Mas, ó, a Gabi está falando que a vida de nutri não é fácil, vou cantar, que a minha irmã é nutricionista. E às vezes a gente sai juntas, né? Eu e a minha irmã no restaurante. O assunto, qual é? É sempre esse. Mas a gente tem que tomar cuidado para não entrar numa bolha, sabe? O conhecimento da microbiologia não pode existir para te privar de viver bem. É o contrário. É simplesmente você colocar na tua rotina e na rotina dos teus clientes, da tua vida, o teu conhecimento de forma prática e leve, gente. Porque, de fato, nós temos imunidade, nós temos muitas coisas que nos ajudam também. Não quer dizer... E um ponto que eu acho que é importante que já fica de aprendizado, né? Ter uma bactéria num alimento não significa doença veiculada por alimento, gente. Graças a Deus. Senão, não estaremos mais aqui, né? Então, por exemplo, se o ovo tiver... Se o ovo pochê lá tiver contaminado com salmonela, mesmo que a salmonela resista àquele preparo, não significa que eu vou ter salmonelose. Porque tem a dose infectante, tem a questão da patogenicidade, qual que é a salmonela que está ali e tem a minha imunidade. Então, é claro, por que o grupo de risco não pode, né? A gestante não pode comer sushi. Se o médico diz que pode... Gente, eu fico louca com isso. Tem médico que diz que pode mesmo, né? Porque médico geralmente não conhece misteriose. Ele só pensa na toxoplasmose. Não estuda microbiologia de alimentos, porque eles falam que toxoplasmose é do gato, né? E assim, que vem através do gato. Exato. Eu vou te falar Tem várias grávidas que se desfazem de gato e tal, né? Sim. Viajam, né? E assim, eu não estou falando que tem vários amigos, inclusive tem grandes amigos meus, parentes, que são médicos que eu admiro muito, que são médicos abertos, que a gente conversa. Mas infelizmente na formação do médico a zoonose, e a zoonose, principalmente de origem alimentar, não faz parte da formação deles. Então assim, não é nem por mal, sabe? Eu converso, inclusive teve uma amiga próxima que a gente começou a conversar sobre listeriose e ela falou eu nunca ouvi falar com a Alicia na faculdade. Eu mandei um monte de artigos sobre isso. E eu conheci, inclusive, eu conto para os meus alunos essa história, eu conheci a coordenadora de um curso de medicina que estava abrindo aqui na região, enfim, aqui em Santa Catarina, e conheci por acaso. A gente começou a conversar e ela falou nossa, tu é veterinária. eu estou dando aula para a veterinária enquanto o curso de medicina não abre. E quando eu fui dar aula para a veterinária é que eu descobri que veterinário sabe muito mais de doença, de zoonose do que médico. E a partir de então eu defini, assim, aplaudindo, né? Que sempre o meu curso de medicina onde eu estiver vai ter um médico veterinário como professor para dar aula de zoonose. Ah, que legal! Nossa! Às vezes, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você estava falando isso é que as pessoas não entendem a atuação do médico veterinário na saúde pública. Exato! Mas quem que entende de zoonose, né? Exato! Eu até falei quando eu coloquei na legenda lá do post de que eu tomei a vacina, inclusive vou tomar a segunda dose em segunda, eba! Falou justamente sobre isso, né? A gente que estuda zoonoses, a gente que estuda doenças transmitidas para alimentos, não só nós, né? Mas enfim, estudamos epidemiologia e realmente isso que você falou, muitos médicos não acabam passando mais... Por isso que estamos também na saúde pública, né? Eu sempre falo isso para o pessoal, cada profissão se complementa em alguma coisa. Então, se a gente tiver as mãos em vez de ficar... Ah, não! Ficar nessa, sabe? Eu sou muito do pensamento, Paula, do One Health, né? Do Saúde Única. A Saúde Única é isso, é colocar os profissionais em colaboração, é juntar médicos, médicos veterinários, engenheiros agrônomos, ou tecnistas, nutricionistas, todos os profissionais que se envolvem com isso, sabe? Acho que isso é muito legal. E a gente tirar essa coisa, assim, que também é um pouco nosso, né? Eu acho que a classe veterinária também tem muito, assim, de... Né? De colocar... De às vezes querer falar da importância do veterinário tirando a importância das outras profissões, que também não é legal. Eu essa semana mesmo tava conversando com uma engenheira de alimentos, que é uma grande parceira minha, que é a Sarah, e eu sempre falo pra ela e falo publicamente isso. Na minha opinião, e aí a minha visão, né? O veterinário, ele não tem a formação tão boa na parte de tecnologia quanto o engenheiro de alimentos. Então, assim, eu aprendo muito com ela. Eu tenho certeza que tem outras coisas, né? Principalmente a parte de abate, a parte de fisiologia, a doença veiculada, que ela não tem tanto. Então, isso se comprometa, sabe? Com certeza. É isso que a gente tem que aprender, né? Ah, mas eu prego muito isso por aqui também. A gente tem alunos de diversas profissões diferentes, diversas áreas diferentes, e todo mundo vai se ajudando. Porque daí, o que um é experto, o outro não é, e daí faz uma parceria, e ótimo! É isso aí! Essa é a visão. Eu aprendi muito, gente, de restaurante com nutricionista, de verdade. Exato! Esse é um outro ponto, né? Que nós, veterinários, às vezes não temos muito conhecimento, né? Precisa ter, vamos dizer assim, dar uma andada para aprender, né? E quando eu comecei a trabalhar, eu já comecei a trabalhar também em uma rede de supermercados que tinha cozinha, padaria, e eu entrava e pensava assim, o que que eu faço aqui? O que que eu faço aqui? E sorte que tinha nutricionista lá, porque daí eu comecei a passar com elas e sugar o conhecimento delas. Então, a gente se complementa muito, né? Com certeza. Tem que estar aberto a aprender, né, Paula? Eu acho que essas coisas que a gente faz, inclusive, né? Eu sempre te falei o quanto eu gosto do teu trabalho e de ver a tua abertura também, assim, quando a gente se conheceu, né? A Aline, a Isabela, as meninas, a Camila. Porque, assim, é muito gratificante quando tu percebe que tu tá no meio de pessoas que tem o objetivo de crescer, de evoluir e não tem o ego inflado no tipo assim, não, eu sei mais, o fulano sabe mais. Mas não é isso, sabe? Nossa, nada a ver, né? Eu sempre falo isso pros meus alunos, né? Pode ser otimismo meu, eles falam que eu sou muito otimista, mas, assim, eu percebo que as pessoas, a sociedade tá muito mais madura em relação a isso. Acho que ainda tem muitas pessoas que pensam diferente. Mas a grande maioria, Paula, eu, assim, as pessoas, inclusive, da área aqui, sabe? Eu sempre converso com o pessoal ali no grupo mesmo, dos veterinários. Claro, ainda tem aquela coisa, assim, o pessoal fica chorando, salário, falando mal do fulano, sabe? Mas, assim, a grande maioria tá disposta. Tá se unindo, né? Tá gastando tempo vendo uma live, aprendendo numa sexta-feira à noite, né? E, tipo, assim, conseguindo falar que admiro o trabalho de outras pessoas sem ficar falando, só reparando nas coisas que não são tão perfeitas, porque, né? Todo mundo tem as suas qualidades, os seus efeitos, é assim, né? Mas eu acho que é muito, muito legal mesmo que a gente tenha essa visão de aprender o tempo todo, né? De crescer juntos, né? Quando a gente aprendeu tudo, já é hora de ir embora desse mundo, né? É, imagina, a gente tava falando sobre isso, né? Já, imagina se eu chegasse, ah, não, eu não quero, eu não vou fazer o curso da Clare, porque, imagina, eu já sei tudo, eu não preciso, não existe isso, né? Ninguém nunca vai saber tudo. Nunca, 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 nunca. Eu, pelo menos, acho, tem pessoas que devem acreditar que sabem tudo, mas eu, eu, Paula, acho que eu nunca vou saber tudo. Não, com certeza. E é uma busca contínua, né, Clare? Com certeza. Mas o bacana é que, assim, ó, meu Deus, já passou uma hora da nossa live, a gente falou, parece que tá um pouquinho, assim, né? Mas o legal é que o pessoal vai ter um baita de um intensivão semana que vem, né? Com certeza. De todos os assuntos possíveis que eles vão precisar na prática, né? Exatamente. E acho que o mais legal, Paula, que são assuntos bem aplicados, né? Eu, como eu já falei, tenho muita vontade de fazer o teu curso, já está nos planos. O da Aline também, acho que o da Aline até tá mais emergencial nesse momento pra mim que eu tô sentindo muito. Tá chegando, tá chegando. Mas, assim, é muito importante que a gente tenha essa visão de somar conhecimento porque são assuntos ali, né? As jornadas, em geral, são assuntos bem aplicados, né? Eu vi tu falando ali, poxa, tu vai entregar muito das informações da tua empresa, de como é que tu calcula. Isso é uma coisa que eu aprendo sempre contigo, como prospectar cliente. Acho que é um dos teus pontos mais fortes, assim. Eu gosto muito de ver os teus stories, de ver o teu conteúdo sobre isso, porque isso inspira, sabe? Então, cada um tem um ponto mais forte e é legal. A gente aprende muito um com o outro, né? Então, que o pessoal aproveite, né? Tudo isso gratuito. O quanto informação que pode vir aí através dessas jornadas. Ontem, Clari, eu tive duas alunas que tiveram... Fiz uma live com duas alunas que tiveram muito sucesso muito rápido. Uma em dois meses, a outra em cinco meses. Imagina? Uma tá ganhando mais 5 mil, a outra tá ganhando mais de 7 mil em dois meses. E a gente fala muito sobre isso, que as pessoas podem ver... Ah, beleza. Ganhou 2 mil em sete meses... Ganhou... Opa! 7 mil em dois meses. Ah, então beleza. Então é só isso. É fácil. Não. Não é que é fácil. Vocês sabem o quanto essas meninas estudaram antes? Estando ainda na graduação? Não estando? Não importa. Sabe? E prepararam, né? É, às vezes vem essas oportunidades pras pessoas, tipo, meu Deus, uma jornada que a Clari vai fazer gratuita de microbiologia, a jornada que a Paula vai fazer de RT e consultoria gratuito, sabe? E se a pessoa não valoriza isso, aí esquece. Pode ter certeza que não vai ter resultado. Não tem como. Nada cai do céu. E não se compromete daí, né, Paula, também. Nada cai do céu. Não adianta. E eu vou falar uma coisa, assim, eu percebo, sou professora de graduação há mais de 11 anos, né, e eu falo sobre isso com os alunos. Eu falo assim, a hora de vocês aprenderem, se prepararem para o mercado, não é da formatura para frente. É o contrário. Quando você chegar na tua formatura, tu tem que ter experimentado o área, tu tem que ter vivido, feito estágios, tu tem que ter aprendido, feito cursos, né? Às vezes o pessoal fala assim, Ah, mas eu não tenho dinheiro para fazer agora um curso, né? Eu até coloquei ali que vou fazer, realmente me comprometi em fazer todas as turmas abrir uma vaga para estudante ou para quem está sem trabalho com um valor mais baixo, né? Aí me questionou assim, ah, mas por que que tu não dá, então, uma vaga, né? Mas sabe por que, sinceramente? Porque é um valor até simbólico, mas porque as pessoas não valorizam quando é gratuito. Mas assim, o quão importante é às vezes, tu falou uma coisa muito importante, né? Elas se prepararam. E tem uma coisa que eu, uma fala que eu gosto muito que é o movimento gera movimento. Se às vezes você está sem trabalho, você está querendo, né? Está na fase final da faculdade, participar de um curso, participar de uma jornada, participar de um aquecimento. Claro, o curso a gente sabe que é mais completo, que tem mais networking, que tem outras questões, né? Que ali que tu realmente consegue aprender bem profundamente. Mas às vezes você pensa assim, poxa, eu vou gastar com isso. A gente tem um investimento na tua vida. E quando, só o fato de você se inscrever no curso, isso já começa a gerar um movimento, né? Sim. E você também se sente mais motivado para buscar as coisas. Então assim, tem que pensar nisso. Que às vezes ficar parado só olhando, ai, eu não ganho, comigo não dá certo. Não vai começar pra frente. Eu fiz uma vez um criativo sobre isso. Não sei se você viu. Ah, meu Deus. Não vi, antes. Eu fiz, tipo, várias versões de uma pessoa, tipo, ai, daí eu falava assim, ai, mas não tem como ganhar isso. São só os alunos da Paula que ganham. Pra mim, que esse negócio é gratuito, não vai dar certo, não. Sabe? Pra Paula é fácil, né? É, tipo assim, só os alunos da Paula que tem resultado. Eu não vou ter porque é gratuito. imagina, tipo, sabe? Coisas que eu lembrei desse criativo. Vou até colocar nos meus stories depois dele que tá engraçado. Coloca pra eu ver porque eu acho que esse eu não vi. Não vi um beijo depois. Mas é isso mesmo, sabe? Então, as pessoas que têm sucesso são as pessoas que vão olhar e não vão pensar assim, meu Deus, três jornadas na mesma semana, não vou dar conta. Não, as pessoas vão olhar assim, meu Deus, olha a oportunidade. Olha a oportunidade. Três jornadas gratuitas. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que dar um jeito. meu Deus, olha a oportunidade, sabe? Então, as pessoas que têm resultado são essas, né? É o pessoal que tá aqui, é o pessoal que tá nessa live. Eu tenho certeza que o pessoal que tá aqui, que é o que você falou, sexta-feira à noite, assistindo todos os nossos aquecimentos, participando da jornada, adianta. Esses são os hards, né? Os famosos hards. Comprometidos, né? E o que eu sempre falo assim, eu acho que não precisa ser doloroso, mas o fato é que a gente recebe de acordo com aquilo que a gente investe, no sentido não só financeiro, mas que a gente investe de tempo, que a gente investe, que a gente se, que a gente decide realmente estar ali e fazer aquilo acontecer. Então, né? O quanto a intensidade tu coloca, quanto tu realmente quer que as coisas aconteçam, é o resultado que tu vai colher, né? Não é a Paula que entrega, não sou eu, não é a Aline. São as pessoas que realmente decidem. A gente acaba, eu sempre falo, né? O professor, ele é uma, ele permite, ele acompanha, ele ajuda, mas ele, ele permite o crescimento acontecer, né? Exatamente. Então, gente, saiam dessa live aqui, ó, felizes, gratos por vocês mesmos, sabe? Feliz com vocês. Hoje a gente falou sobre isso, né, Clare? Então, existe uma evolução, existe um processo de evolução e cada, cada conquista, ela tem que ser valorizada. Então, valorizem, gente. Pensem assim, é verdade, eu tô correndo atrás. Muita gente tá lá dormindo embaixo da coberta. Bom, vocês podem estar embaixo da coberta também, né? Mas, enfim, a pessoa pode estar assistindo... Mas não estão dormindo. É, a pessoa pode estar assistindo o Netflix, ela pode estar fazendo qualquer outra coisa e vocês estão aqui buscando conhecimento, então, isso deve ser valorizado por vocês, entendeu? As pequenas conquistas têm que ter gratidão também, né? Com certeza. Acho que é assim que a gente consegue as grandes, né, Paula? Valorizando as pequenas. Exatamente. Olha isso, a gente faz o curso e acompanha cada live, participa de todas as jornadas. É assim que eu gosto. A gente só tem aluno hard, né? É assim que eu gosto. É por isso que eu tô aqui, meu povo, pelos hards, né? E é o que eu falo sempre, né, Paula? Quando a gente recebe esse tipo de feedback, assim, poxa, tá fazendo o curso, já tá inscrito na jornada, já quer mais conteúdo e tal. É o que motiva a gente, porque às vezes cansa, né? Sim. Acho que talvez quem assiste nem tem noção do quanto preparo, né? A gente precisa pra fazer o lançamento de um curso. Então, assim, é o que nos motiva a cada vez mais fazer são os alunos. São ver a evolução dos alunos é o que nos faz estar aqui. Com certeza. Mas que legal, Clari. Olha, eu acho que fica já nosso... Daqui a pouco a gente tem que marcar o nosso RT Class, né? Tô aqui à disposição. Agora, mais à disposição ainda, que agora eu saí da graduação, tô com um pouco mais de possibilidades, porque antes das noites ficavam muito comprometidas, né? Então, agora eu tô um pouquinho mais livre. Então, quer marcar? É só me falar a data que a gente se organiza. Bora, vou olhar a minha agenda e a gente combina, então. Então, fechou. Mas que legal, Clari. Fiquei muito feliz em fazer essa live com você. Passou super rápido. Eu achei o tema muito relevante. E fiquei triste porque foi pouco, sabe? Mas não dá nada. Dá pra fazer umas 10 horas, né? De live sobre. Fiquei hoje, porém feliz por saber que semana que vem tem jornada, então. Exato. É só acompanhar a jornada de micro lá, a jornada de RT, que aí isso já me deixa mais feliz, então. São conhecimentos que se complementam, né, Paula? Isso é muito legal. Nossa, total. Fico muito, muito feliz também por estar aqui, por conhecer muitos dos teus seguidores aqui. E fico à disposição sempre, né? Então, assim, quando tiverem muito apertados, muito desesperados com aeróbios mesófilos, com listéria, com sabonela, lembrem de mim que o que eu puder ajudar é realmente à disposição. Qual que é teu Instagram, Clari? Fala pro pessoal ou coloca aqui nos comentários. É clarissa.barreta. Clarissa.barreta. Coloca aí nos comentários. Com dois R's e dois T's. Ah, mas também é bem simples, né? Eu acho que é só a pessoa clicar aqui em cima. Eu acho que é. Vou colocar aqui, ó. Ó, o pessoal falando que já virou o seu seguidor. Aguardando a próxima já. Que aí fica mais fácil. Que legal. Que bom, gente. Mas, Clari, eu acho que era isso também, né? Que a gente tinha pra passar hoje por causa do nosso tempo limitado. Mas vamos conversando. Vai ter mais, com certeza. Eu não tenho dúvida disso. Tamo junto. Tu sabe, né? É verdade. Isso aí. Obrigada, pessoal. Obrigada pela presença, Paula. Brigadão. Uma excelente jornada pra vocês aí de conhecimento junto com essa maravilhosa, maravilhosa. Eu acho muito legal a tua didática, a tua relação com os alunos, assim. Vocês estão muito bem de prof por aí. Então, junto. Ó, falando nisso, a Lili mandou assim. Só acho que tenho mais uma pra amar. Paula, Aline e agora a Clarissa, tá vendo? Entrou pro time. Não adianta. Que maravilhoso. Já é um tri, já. Não é mais uma dupla. E tem mais Isabelle Campelo também, né? Que outra maravilhosa. Gente, tá maravilhosa. Nossa, sensacional. Estamos bem aqui de prof, hein? Com certeza. Muito legal. Tá bom, gente. Bom final de semana pra vocês. Boa sexta-feira. Descansem. Aproveitem muito o final de semana pra chegarem em segundona aqui, ó. Hard com gás total, né, Clary? Bora lá, bora lá. A minha já começa domingo. Domingo. Ah, é domingo a sua. A minha já começa domingo sete e meia. Quero ver, hein? Vocês que não têm a da Paula no domingo já quero tudo lá dentro. Isso. Já dá pra fazer a tua, né? Já trago muito mais tranquilo. E no domingo a gente vai falar bastante de Herópolis Mesófilos. Vale a pena. Ai, socorro. Vou ter que assistir ao ar em domingo. Vem, vem, Paula. Vem, Paula. Vou lá chorar com vocês, então. Ai, ai. Até domingo, então, Clary. Beijo. Até, gente. Um beijo. Boa noite pra vocês. Bom descanso. Tchau, gente. Tchau.